Olá a todos, que a paz de Cristo seja sobre a vida de todos vocês, muito bem-vindos em mais uma edição do ADEC TV, aqui no nosso podcast, eu sou a Carol Sattler e é sempre um prazer imenso estar aqui com vocês, falando um pouquinho mais sobre Jesus. E hoje aqui nós estamos recebendo um pastor, um pastor presbítero, um presbítero jovem, Fábio Almeida, lá da Assembleia de Deus, de Belo Horizonte, seja bem-vindo. Muito obrigado Carol, é um prazer estar aqui com vocês, participar desse momento, desse bate-papo, dessa interatividade e é sempre um prazer estar aqui em Caratinga e nessa feita aqui, nessa ocasião tanto especial. Pastor, sei que o senhor é conferencista, escritor, formado em teologia, em psicologia. Exatamente. Mas, estar sempre servindo o reino, pregando, o senhor já viu algumas vezes em Caratinga. Exatamente, rapidamente, eu hoje estou com 31 anos de idade, agora no final do mês faço 32 e nasci em um berço evangélico, meu pai é pastor, minha mãe também sempre o acompanhando. Então, desde a minha adolescência, por volta dos 13, 14 anos, eu comecei a ministrar a Palavra do Senhor, atendendo a esse convite, a essa vocação da parte de Deus. Então, já aí cerca de 17, 18 anos, ministrando a Palavra de Deus, percorrendo alguns lugares desse Brasil, anunciando o Evangelho de Cristo. O senhor é bem jovem, né? Um pouco, um pouco. Pastor Fábio, você está aqui justamente hoje na DEC, aqui no Tempo Central, acho que o senhor vai ministrar aqui, também na DEC lá do bairro Limoeiro. Exatamente. O tema desse ano da nossa igreja é crescimento, né? Aí esse ano, hoje especificamente, está acontecendo em todas as igrejas da Assembleia de Deus, Garatinga, a conferência é crescer. E eu queria falar um pouquinho da igreja, né? Da instituição igreja, desse crescimento, que vem a ser esse crescimento, porque ele é importante, né? Da inauguração da igreja lá, da igreja primitiva até hoje, se os nossos problemas são os mesmos, as nossas dificuldades ainda são as mesmas. E quero falar um pouquinho disso mesmo, da igreja em si. Perfeito. Vamos conversar um pouco? Vamos, vamos sim. Muitas pessoas que nos assistem não sabem que a igreja é uma instituição divina, é uma das instituições que Deus criou, família, governo, igreja. Posso falar, é uma instituição divina, então foi criada por Deus. Ela foi um mistério que estava oculto no Antigo Testamento e foi revelada por Cristo. E a gente considera a inauguração da igreja no dia de Pentecostes. Sim. E por que essa dificuldade de aceitação da igreja de algumas pessoas? O que o senhor entende que tem hoje, né? Que a gente chama de desigrejados, as pessoas... Não veem a igreja como uma instituição celestial mesmo. Sim. Macara, eu acho que essa é uma situação bastante delicada e há uma diversidade de respostas ou caminhos nos quais podemos percorrer para entender essa situação. Por exemplo, hoje nós vivemos uma geração que boa parte, certo, tende a desenvolver uma certa espiritualidade fora de uma institucionalidade. Ou seja, para muitos há a possibilidade, pois esse é o entendimento, e acreditam que é possível desenvolver uma espiritualidade fora de um corpo, fora de uma instituição, fora de um ambiente sagrado e religioso. E, bem, na verdade, eu creio que isso seja muito difícil de acontecer, porque o desenvolvimento de uma espiritualidade, ela passa por alguns caminhos e um dos tais é a comunhão. Não é somente uma comunhão com Deus, mas também é uma comunhão com o meu irmão, é uma comunhão com o meu próximo. Afinal, a igreja de Cristo é muito mais do que uma instituição religiosa. A igreja de Cristo é um organismo vivo, e Paulo vai, chama esse organismo de corpo. E se, então, há um corpo, automaticamente há membros. E esses membros, eles precisam estar em sintonia e em comunhão, a fim de que esse corpo cresça, desenvolva e apresente frutos para a glória de Deus. E, pastor, esse corpo, a igreja de Cristo é uma só. Sem dúvidas. Temos várias denominações no mundo todo, mas o corpo de Cristo, ele é um só. Espiritualmente falando, quando Cristo vier buscar a sua noiva, ele vai buscar, ele tem uma noiva só. Exato. E qual que é a parte, assim, da inauguração da igreja até hoje, a igreja, lógico, né? A igreja foi perseguida, passou por muitos problemas, até hoje tem, passa, mas sempre cresceu. Sim. Sempre cresceu. Mas quando a gente olha os problemas de hoje, a gente vê que eles não diferem muito dos problemas da igreja primitiva. E acho que Deus já sabia mesmo que ia ser assim, tanto é que está lá na palavra. E isso vai continuar até a volta? Eu acredito que sim. Enquanto igreja militante, esse ato de militar envolve militar a diversos cenários, e um dos tais, esse cenário de problemas e dificuldades que surgem no seio da igreja, tanto quanto instituição, tanto quanto organismo. E eu acredito que a igreja só deixará de vivenciar esses problemas e dificuldades a partir do momento em que Cristo nos chamar, chamar a sua igreja. E aí sim, ela deixará de ser uma igreja militante e se tornará uma igreja triunfante, né? Pois a partir de então não haverá mais nenhum problema quanto a essa natureza. Quando a gente fala da natureza da igreja, a gente está falando das características que torna ela exatamente aquilo que ela tem que dizer. Sim. Então a gente fala do organismo, da instituição, da organização, o templo como um espaço físico. Sim. E também tem a parte toda espiritual. De fato. E por ela ser compostas de homens, né? Quando eu falo de homens imperfeitos, lógico que ela terá problemas. Sem dúvidas. Mesmo sendo cristãos, mesmo tendo que seguir uma norma, uma regra de fé, isso vem da nossa natureza pecaminosa. E por que que eles esperam, assim, eu sei que eles têm que esperar muito dos cristãos, mas é como se não pudesse errar nunca. Essa igreja ficou cravada, é um slogan, né? Você é cristão, você não tem direito a errar nunca. Sim. Como que lidar com isso tudo? Eu penso que há uma compreensão totalmente equivocada no fato de que, pelo fato de ter o Espírito Santo morando dentro de nós, sermos selados, separados para Deus e por Deus, isso não anula a nossa humanidade. E quando eu estou falando em humanidade, eu estou falando em um ser humano que carrega consigo conflitos, carrega consigo algumas divergências internas, carrega consigo algumas indagações. Isso é tão interessante que o próprio Cristo demonstrou isso no seu ato em selecionar os discípulos futuramente apóstolos. Nós vamos perceber, por exemplo, um Pedro. Um Pedro que, no ponto de vista da psicologia, era um ser totalmente, de um temperamento totalmente, podemos dizer, áspero. Pedro não era aquele tipo de pessoa que pensava para agir. Ele agia para depois pensar. Então, eu gosto muito do livro de Augusto Cury, quando ele vai comentar sobre esta maneira de Cristo escolher os seus discípulos, e ele vai escolher um Pedro que é praticamente uma pedra bruta e, automaticamente, ele vai lapidando aquela pedra bruta até se tornar quem de fato é. Onde eu quero chegar? O fato de possuirmos uma espiritualidade, o fato de possuirmos, podemos dizer, essa classificação de evangélicos, por exemplo, isso não retira de nós a nossa humanidade. E, nessa humanidade, há essas divergências, há esses conflitos, há essa série de questões que, às vezes, resultam em dificuldades, resultam em problemas, seja tanto de ordem das circunstâncias ou até mesmo por fruto do nosso comportamento. Então, nós também temos emoções, né? E, às vezes, é difícil lidar com as coisas. Sim. Realmente, Pedro era muito sanguíneo. Um ponto muito interessante, às vezes, algumas pessoas pensam que a nossa espiritualidade anula a nossa humanidade. Muito pelo contrário. Eu penso que a nossa espiritualidade, ela revela cada vez mais a nossa humanidade. Porque, na nossa humanidade, há ali um crescimento, pelo menos essa é a tendência quanto ao Evangelho, de crescer, ou seja, como pessoa, crescer como cristão. E ninguém cresce sorrindo, ninguém cresce acertando plenamente. Então, nesse crescimento, vai ter algumas dores, vai ter alguns erros, também haverá alguns acertos, mas a ideia é que nós amadurecemos. E amadurecemos tanto como pessoa e também como cristãos. Nós vamos nos aperfeiçoar. Exatamente. A vida cristã é, de fato, um aperfeiçoamento. O mais importante é sempre o arrependimento, né? Aquilo que leva, que você sabe, eu fiz errado, eu me arrependo, eu assumo, e eu tento corrigir aquilo que é possível corrigir, né? Exatamente. O arrependimento é um fator fundamental, né? João Batista se apresenta pregando a mensagem do reino, e essa mensagem está imbuída ali em um sentimento de arrependimento, né? Arrependeu-se porque é chegado o reino. Cristo inicia pregando e ele também bate nessa mesma tecla, né? Então, esse arrependimento, ele é de fundamental importância. E interessante, cara, o que às vezes o arrependimento, ele é visto e interpretado de forma incoerente. O verdadeiro arrependimento não é demonstrado quando eu choro. O verdadeiro arrependimento é demonstrado quando eu mudo. Automaticamente, se houve uma mudança no meu comportamento, isso reflete, de fato, um arrependimento. E eu tenho que assumir. Sem dúvida, é fundamental. A responsabilidade não pode fugir, né? É fundamental, essa responsabilidade é fundamental. É porque, né, a gente fala muito assim, remorso é diferente de arrependimento, lógico. Porque o arrependimento eu mudo e tento, né? Não faço novamente. De fato. É. Eu creio que o arrependimento, ele gera frutos. E penso que são frutos bons. O remorso pode até gerar frutos, mas penso que não sejam bons frutos. E automaticamente, esses frutos que não são bons, acabam atingindo principalmente nós mesmos. Eu acho que o remorso vai mais daquela parte que fala assim, na verdade, a gente tem um remorso quando a gente tem que lidar com a consequência. Se você não tivesse que lidar com aquilo, você faria de novo. Você não teria remorso. De fato. O arrependimento, né, você realmente se sente extremamente vergonhado. Extremamente, assim, arrasado mesmo por ter feito aquilo. Quando eu falo assim, na questão disso tudo, de arrependimento da igreja. Hoje, na igreja, nós temos muita dificuldade, eu acho que todo ser humano tem, né, desde pequeno, em obedecer. Obedecer nossos líderes, a submissão, obedecer, né, os nossos sacerdotes, obedecer. Se eu tenho essa dificuldade, então a minha dificuldade é maior ainda é obedecer a Deus, pastor. De fato. De fato. Eu acho que o reflexo da obediência começa em obedecer os meus pais, em obedecer os meus líderes. Porque automaticamente eu entendo ali, por exemplo, o meu líder espiritual, ele, querendo ou não, é uma representação da liderança de Deus sobre a minha vida. Então, quando eu quebro esse princípio da obediência, eu estou quebrando o princípio da autoridade. E quando quebramos o princípio da autoridade, automaticamente também estamos quebrando o princípio do crescimento. Porque não há crescimento sem obediência, não há crescimento sem essa obediência, esse princípio de autoridade. Então, quando eu falo, né, voltando aqui à igreja, quando eu falo de igreja, todo aquele que é cristão, que é a nova criatura, né, que nasceu de novo, que é templo do Espírito Santo, né, ele tem que congregar. Eu não estou falando que deve, não, ele tem que congregar. Sem dúvida. Sem dúvida. Eu acho que o fato de congregar, eu tenho uma frase comigo, e eu chego à conclusão seguinte, que a igreja, digo igreja, templo, ela não gera salvação. Sim. Mas é o lugar dos salvos. Onde os salvos se encontram. Exatamente. Quando a obra de Cristo é gerada na minha vida, e eu vivencio essa alegria da salvação, eu tenho prazer em estar na casa de Deus. Afinal, eu estou ali em comunhão com os meus irmãos, e juntos em comunidade, estamos adorando a Deus. Eu gosto muito do povo hebreu, de tantos salmos que há, um dos tais é o cântico, né, ou os cânticos, as peregrinações, e esses cânticos eram entoados enquanto o povo peregrinava até a Cidade Santa, especificamente para participar dos momentos festivos diante do templo. O templo, na mentalidade do povo hebreu, não está somente no centro de Jerusalém, mas está no centro da espiritualidade do povo. Então o povo tinha como alegria, como prazer em estar diante do templo para participar de momentos festivos. E eu penso que essa herança, ela foi herdada pelo povo cristão. É gratificante, é prazeroso, é maravilhoso, quando estamos juntos em comunhão, adorando a Deus. É o que eu destaquei inicialmente, a igreja, como instituição, ela não é capaz de gerar salvação, mas quem é salvo tem prazer em estar inserido nela. É, né, eu falo assim, quem é salvo, né, o dono da igreja, a igreja não salva, como instituição. Mas ali é onde o salvo se encontra, e ali é onde o dono da salvação fala que eu tenho que estar. Desse jeito, de fato, de fato. E falando assim também em igreja, vamos entrar no assunto crescimento, pastor. A igreja vem crescendo. Vou falar no Brasil, no mundo, vamos supor, as igrejas evangélicas. Está vindo um crescimento bom. Eu falo crescimento, hoje eu estou falando em quantidade agora. Sim. Em número. É no aspecto quantitativo, o IBGE, por exemplo, ou outros órgãos de pesquisa, demonstra que de fato o número de evangélicos no Brasil, de alguns anos pra cá, tem crescido paulatinamente. No aspecto quantitativo, podemos dizer que sim. Sim, e por que o senhor acha que vem crescendo? É a... como os tempos vão ficando mais difíceis, é a necessidade de buscar algo espiritual das pessoas, é a busca por esse Deus mesmo que já... acho que está em nós, está no nosso DNA, pela palavra. Eu estava lendo um livro há alguns dias atrás, né, foi a minha primeira leitura desse ano, Os Caçadores de Deus. Os Caçadores de Deus. Um livro extraordinário. E o Tom Tannen, ele fala que o povo está faminto. E estando faminto, só tem um lugar que é capaz de oferecer pão e alimento para saciar a fome desse povo. E esse lugar é justamente na casa de Deus. É impossível eu resumir, e nem tenho condições de resumir o cenário da Igreja Evangélica Brasileira em seu todo. Sim. Mas eu acredito que posso percorrer aqui dois caminhos. É... primeiro ponto, eu creio que a Igreja necessita de fato de um despertamento maior para entender a necessidade que hoje paira na sociedade brasileira. E a partir do momento que nós entendermos essa necessidade, sem dúvidas, poderemos viver um tempo de crescimento de forma mais extraordinária e mais intensificada ainda. Em contrapartida, há um segundo ponto que eu vejo isso com certo agravante. Em qual sentido? É... muitas pessoas estão indo para a Igreja e simplesmente por ir. E a grande questão não é estar na Igreja, a grande questão é ser a Igreja. Ou seja, não somente está limitado ali aquele ambiente de culto, mas é que esse Evangelho que seja pregado ali naquele ambiente de culto reflita em toda a minha existência nos sete dias da semana. Então, penso aqui que são dois caminhos que nós precisamos se atentar para entendermos de fato essa real situação. Na verdade, eu tenho que verbalizar a minha fé, minha confissão de fé, minha profissão de fé, mas eu tenho que praticá-la também. Sem dúvida. Pastor, e agora, assim, para a gente encerrar esse bloco, quais são as características, o que eu tenho que buscar? Porque eu quero uma Igreja, eu estou procurando uma Igreja, mas eu quero uma Igreja, tem que ser uma Igreja genuinamente cristã. O que eu tenho que observar? É interessante. Tem uma frase que eu gosto muito que diz, não procure a Igreja mais próxima da sua casa. Procure a Igreja mais próxima da Bíblia. Porque a Igreja é um ambiente onde a Palavra de Deus precisa ser exposta. Infelizmente, há alguns cenários que são delicados e cabe a nós, como pentengostais clássicos, onde entendemos que esse pentengostalismo se dá por intermédio da exposição da Palavra de Deus, estarmos atentos a isso e continuarmos naquilo que Deus nos designou. A exposição genuína e verdadeira da Palavra de Deus. Então, acho que o conselho que eu poderia dar aqui é procure uma Igreja mais próxima da Bíblia. Muito bom, pastor, muito bom. Nós vamos para o nosso intervalo, daqui a pouco nós vamos de volta. Seja bem-vindo ao novo site da Assembleia de Deus Caratinga. Agora ele está completo para você acompanhar bem de perto tudo sobre nossa Igreja. Nele você encontra um pouco de nossa história, onde nós estamos, nossos horários de cultos e endereços de nossas filiais. E ainda você poderá fazer seu pedido de oração, sua contribuição, acompanhar nossas notícias, entrar em contato conosco e muito mais. Mais uma forma de você acompanhar tudo o que acontece na Assembleia de Deus Caratinga, de onde você estiver. Acesse agora! Assembleia de Deus Caratinga.org Uma verdadeira história de fé, renúncia, desafios e conquistas. Você irá se emocionar e extrair lições extraordinárias da biografia de um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado de Minas Gerais. Recomendada por influentes líderes cristãos. Adquira agora mesmo, Ari Coelho, um legado de fé. E descubra detalhes de uma história de vida que pode transformar a sua. Um produto com a qualidade CPAD. Acesse agora mesmo, Ari Coelho, um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado de Minas Gerais. Acesse agora mesmo, Ari Coelho, um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado de Minas Gerais. Acesse agora mesmo, Ari Coelho, um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado de Minas Gerais. Estamos de volta aqui no podcast da ADEC TV com o pastor Fabio Almeida. Pastor, a gente falou um pouquinho da igreja no primeiro bloco. Sim. Agora vamos falar desse crescimento. Nós estamos aqui na ADEC Caratinga com o tema O Ano do Crescimento. E hoje vai inaugurar com a conferência Crescer. O que nós podemos começar a falar desse crescimento? O que vem a ser esse crescimento? Eu acho que ele engloba vários aspectos aí, né? De fato. Carol, eu penso que esse crescimento é de forma generalizada. Começo dizendo que a intenção de Deus é que, de fato, nós cresçamos em todas as áreas. No aspecto emocional, no aspecto financeiro, no aspecto conjugal. Porque, querendo ou não, Deus não é um Deus raquítico. Deus é um Deus de crescimento. E crescimento envolve desenvolvimento. Então, penso que a intenção de Deus, de fato, é que nós cresçamos. E quanto Igreja do Senhor, de igual forma, esse crescimento, ele envolve uma diversidade de áreas. Por exemplo, olhando para o passado, vamos lá, olhando para o século passado, isso com todo respeito a quem esteve lá e o que foi construído, mas havia alguns lugares que eram tidos como algo, podemos dizer assim, demonizado, não sei, algo que não era de Deus e, automaticamente, um servo de Deus poderia ocupar aquele lugar e, infelizmente, hoje ele está sendo ocupado por pessoas que não professam uma fé como a nossa. Então, o que eu penso é que, hoje, a Igreja de Cristo, ela está em crescimento, de fato. Tanto é que, se nós olharmos o público hoje, nós vamos perceber que, hoje, o público, nós temos advogados, temos médicos, temos juízes, temos professores, ou seja, servos de Deus, ocupando posições de destaques e posições estratégicas no meio da sociedade. E eu vejo que isso é algo muito bom. Por quê? Porque isso demonstra, de tantos aspectos, um dos tais, esse crescimento gerado na Igreja de Cristo. Tanto é que, hoje, o povo de Deus, o povo evangélico, no Brasil, ele não é visto mais como aquele povo de 50, 70, 80 anos atrás, como aquele povinho. Hoje é um povo que carrega consigo uma voz e, diga-se de passagem, uma voz expressiva na sociedade e em diversos aspectos que a compõem. É, e esse crescimento, né, a gente fala também, é quantitativo, né, a Igreja tem que crescer em quantidade, e esse crescimento também engloba a área espiritual. É necessário. É necessário. Não adianta eu estar numa Igreja, eu ser cristão e não ter um amadurecimento espiritual. A Igreja aí, como que eu faço se uma Igreja cresce em volume, mas não cresce em espiritualidade? Isso acontece muito, não acontece? De fato, de fato. Eu penso que o modelo de uma Igreja, eu não vou dizer ideal, né, mas o modelo de uma Igreja que carrega consigo essa essência de crescimento, eu penso que seja a Igreja Primitiva. Atos capítulo 6, desde o primeiro capítulo ali, vamos pôr ali, desde o segundo capítulo, melhor dizendo, nós percebemos um crescimento quantitativo na Igreja Primitiva, pessoas aceitando a Cristo, pessoas ouvindo a palavra do Evangelho e aceitando a Cristo. E, em contrapartida, esse crescimento também, penso eu, no aspecto qualitativo. Atos capítulo 6, os pastores da Igreja Primitiva entendem a necessidade de montar ali um corpo de diáconos responsáveis ali em auxiliar o que Lucas vai chamar de o Ministério das Mesas, né, ali da obra social, do serviço social. E aí ele conclui destacando, mas nós perseveraremos na oração e na palavra. Eu penso que aqui está os dois segredos, se assim eu posso dizer, para uma Igreja crescer, tanto de forma qualitativa e de forma quantitativa, ou seja, um crescimento saudável. Eu penso que aqui está os dois segredos que podem gerar um verdadeiro e genuíno crescimento na Igreja. É a oração e a exposição da palavra de Deus. Em toda a história, nós sempre vamos perceber que um tempo de crescimento, que pressupõe um tempo de avivamento, porque avivamento gera crescimento, o crescimento está ali conectado a um avivamento. Em todo o percurso da história, nós vamos perceber que uma Igreja vibrante, uma Igreja em crescimento, é uma Igreja que ora. Quando nós deixamos a oração, nós estamos abraçando o aspecto raquítico. Estamos ali nos contentando e nos limitando com aquilo que temos. Quando, na verdade, por meio da oração, o Senhor Deus vai nos disponibilizar e nos oferecer algo muito maior do que aquele cenário que estamos no momento. E, em segundo lugar, a exposição da palavra de Deus. Essa, de fato, gera na Igreja de Cristo esse crescimento saudável. Quando nós enxergamos e encontramos um pastor que, de fato, prega a palavra de Deus, quando nós encontramos uma Igreja que, de fato, ouve a palavra de Deus, nós vamos perceber ali um crescimento não somente quantitativo, mas qualitativo. Ou seja, um crescimento que envolve ali toda a Igreja. E esse crescimento não está limitado a uma área apenas, mas abrange uma diversidade de áreas. Então, pense que aqui estão esses dois segredos que nós podemos compartilhar. A oração e a palavra de Deus. Pastor, e quando falta oração e falta palavra, se eu falo uma Igreja raquítica, ela vai ficando raquítica, aí ela se torna algo fácil de falsos mestres, heresias, inversão daquilo que é princípio divino. Sem dúvida. A Igreja, eu penso que, quando se falta a oração e se falta a palavra, cria-se mecanismos. Mecanismos que, na minha opinião, são frágeis, que tentam substituir aquilo que é essencial, que é a oração e a palavra de Deus. Esses mecanismos não serão capazes de gerar, de fato, um crescimento saudável na vida do povo. Mas, quando há essa oração, quando há essa palavra, eu sei que tem que haver estratégias. Estratégias são fundamentais. E quando há a oração e quando há a palavra, com essa estratégia, com essa visão que Deus nos dá, que direciona os nossos líderes, automaticamente vivenciaremos um crescimento da parte de Deus. Um crescimento genuíno. Genuíno e verdadeiro, sem dúvidas. É verdadeiro, porque acho que hoje a gente preocupa muito com o quantitativo, né? De fato. Eu gosto muito de uma expressão do pastor Hernandes Dias Lopes. A gente não pode ter medo dos números, a numerofobia, e também a gente não pode idolatrar os números, né? A numerolatria. Tem lugares que há um tempo atrás é uma quantidade de pessoas e permanece aquela mesma quantidade. Não, a intenção de Deus é que aquilo ali cresça, que aquilo ali desenvolva. E, ao mesmo tempo, chega um ponto que há essa grande expressiva quantidade de pessoas que ali congregam, e eu não posso utilizar aquilo ali também como uma espécie de glorificação a mim. Então, eu não posso ter medo dos números e também não posso adorá-lo, né? Mas que eu me dedique e essa dedicação vai gerar de forma espontânea, de forma genuína, e esse crescimento. Eu acho essa linha tão tênue, sabe? Demais. Entre, né, glorificar... Tipo assim, quando os líderes da igreja começam a se sentirem, alguns, né? Vamos dizer, eu quero usar uma palavra que também não vá... Começa a se sentir um pouco mais. Sim. Porque a gente sabe que tudo é pra Deus. Sem dúvidas. E eu acho essa linha tão tênue, porque a nossa vaidade, ela é muito acentuada, pastor. Eu falo... Eu tô falando minha, eu tô falando, assim, do ser humano. Acho que... Não sei se eu tô errada, né? Nós temos um ego frágil. Sem dúvidas. E isso hoje causa muitas... A gente tem muitos exemplos de heresias, muitas coisas acontecendo. A gente vê aí na internet, transferência de espírito. Algumas coisas desse tipo. Não sei se o senhor já viu transferência de espírito, né? Porque pra mim, o espírito que habita no senhor, abita em mim, é o mesmo. Esse ponto aí se conecta muito com o que eu falei nisso, quando eu quis dizer com mecanismos. São, de fato, invencionistas. Essa é a grande verdade. Quando você abre mão da oração, e quando você abre mão da palavra de Deus, automaticamente, pra envolver a massa, se criam algumas invenções. Se criam algumas invencionistas, cujo objetivo é tentar entreter o povo. E quando eu crio essas invenções, eu estou assumindo a responsabilidade daquilo. Mas, quando eu prego a palavra de Deus, a responsabilidade quanto àquele crescimento não é meu. A responsabilidade quanto àquele crescimento é da palavra de Deus. E ela é responsável e encarregada de cumprir aquilo que lhe apraz e cumprir o seu propósito e objetivo. E por que que essas igrejas que têm esses, eu vou usar a palavra, mecanismos, que prendem as pessoas, né, no primeiro momento, que chamam as pessoas. Tem alguns mecanismos, né, o senhor sabe, o senhor psicólogo, psicologia, tem muitas maneiras. A maneira de você falar, de você vestir, de você portar aquilo que vai atrair, aquilo que a pessoa quer ouvir, tudo, o ambiente. E por que que isso atrai tanta gente? Carol, infelizmente, eu vejo esse retrato na história do filho pródigo. Lembra quando ele pede herança, parte para a terra distante? Lucas vai dizer que houve naquela terra uma grande fome, e havendo aquela grande fome, ele apacentava porcos, e ao apacentar porcos, ele tem o desejo de encher o seu estômago com as alfarrobas que os porcos comiam. Aqui eu vejo um grande retrato de uma geração de pessoas que estão famintas, que estão sedentas, que precisam se alimentar, e aí de repente aparece alguém oferecendo alfarrobas. Aparece alguém oferecendo comida de porco. Essa é a grande verdade. Só que aí nós vamos perceber que essa alfarroba, ela não é capaz de saciar a fome de ninguém. Se você for observar, e na literalidade do texto está aqui, o filho pródigo, ele desejava encher o seu estômago com as alfarrobas, ele não desejava saciar a sua fome. Por quê? Porque as alfarrobas, elas não possuíam um poder nutritivo. Então, quem se alimentava das alfarrobas, se sentia com o estômago cheio, mas não se sentia com a fome saciada. Não era nutrido. Não era, não carregava consigo esse aspecto nutritivo. Então, aí ele vai se lembrar que lá na casa do pai, havia algo que não era capaz de encher o estômago. Havia algo que era capaz de saciar a sua fome. E o que era? O pão da casa do pai. Então, o que é que eu vejo? Vejo uma geração de muitas pessoas que estão famintas, que estão sedentas, que precisam se alimentar, e, em detrimento a essa fome, aparece muita gente com esses mecanismos, com essas invencionistas, apresentando alfarrobas. Automaticamente, com essa apresentação dessas alfarrobas, muitos começam a se alimentar, se sentem de estômago cheio, estou usando aqui uma linguagem figurativa, se sentem de estômago cheio, mas percebem que a fome, de fato, não foi saciada. Só tem um lugar que é capaz de saciar a fome da alma do homem. É na casa do pai e não é alfarroba. Na casa do pai tem pão servido pelo pai para nós. Novinho. Desse jeito. Vivo. É, pastor, e... Quando essas... Mesmo assim, quando essas pessoas percebem, né, que aquilo não saciou a fome, elas se sentem enganadas. Daí, algumas já pegam um... Não vou falar, mas é uma expressão... Birra mesmo, como se fosse uma birra, uma repulsa de qualquer tipo de igreja. Como corrigir isso? Sendo que ela não foi orientada, ou ela foi por ela mesmo, ela não tinha noção, ninguém orientou, ela não quis ouvir. É difícil, não é? Muito difícil. Muito difícil. Infelizmente, conversando com algumas pessoas, fazendo uma leitura do cenário que vivemos, infelizmente, muita gente, vou usar a expressão que você utilizou, tomou essa repulsa do ambiente cristão, justamente por causa de pessoas com segundas intenções e com mecanismos totalmente frágeis, utilizaram e sendo utilizado, acabaram, podemos dizer, ludibriando a fé de muitas pessoas. E com essa ludibriação, automaticamente, esses se desanimaram, desistiram e até mesmo se afastaram do ambiente da igreja. É possível que tenha alguém nos ouvindo nessa situação. Eu quero lhe dizer que há ainda uma esperança para a sua vida. E essa esperança se dá unicamente, não por invencionice humana, essa esperança se dá unicamente pela palavra de Deus. Porque o Deus que nós servimos é um Deus da segunda chance, é um Deus da restauração. Você deve conhecer a palavra, né? Procure, então, um lugar onde a palavra é pregada genuinamente. É a grande necessidade nossa. Não é aquilo que só vai satisfazer o seu ego, aquilo que vai te confrontar também. Sem dúvida. O evangelho não é só conforto, né? O evangelho é confronto. Confronto, renúncia. Renúncia, sem dúvida. E aí você citou algo que é interessante, eu acho que o cristão ele tem alguns inimigos. E eu penso que o maior inimigo é o ego. Eu também acho. Quando se atinge uma maturidade cristã, esse ego ele foi, eu não vou dizer mortificado, mas ele foi controlado, ele está ali onde ele deve estar. É por isso que Paulo chega à conclusão, ele vai dizer que portanto agora não vivo mais eu. Ou seja, ele pegou a vontade dele, ele pegou o ego dele, ele pegou os desejos dele e crucificou. Então portanto não vivo mais eu. Mas agora é Cristo quem vive em mim. Isso é algo extraordinário. Essa vontade, quebrar esse ego, segurar esse orgulho é muito difícil. De fato. Pastor como é difícil. E é só através da maturidade mesmo. Da maturidade cristã. Da maturidade cristã. É porque eu falo assim, a idade, nós que somos cristãos, a idade, o tempo ele não pode trazer só mais idade. Se ele não te trouxer maturidade, de que que serviu? De fato. Muita gente confunde muito a maturidade com a quantidade de tempo. Tem pessoas que são velhas e não adquiriram maturidade. Já outras que são mais novas e já possuem essa maturidade. E eu acho que assim também funciona com a igreja, o templo, com as denominações. Sem dúvidas. Ela precisa de maturidade. Fundamental. Maturidade é fundamental. E a gente precisa ter maturidade em todas as áreas. E maturidade com Deus. Deus quer maturidade. maturidade da gente. Sem dúvida. De tantas aí, a maturidade cristã. Eu acho lindo. Porque o que é a maturidade cristã? Eu poderia resumir a maturidade cristã em refletir Cristo. E esse reflexo sobre Cristo, esse reflexo de Cristo, ele não ocorre somente no ambiente da igreja. A verdadeira maturidade cristã, ela é demonstrada lá fora. No dia a dia. No dia a dia. A verdadeira maturidade cristã, ela é demonstrada quando o pastor dá bênção apostólica, eu saio do ambiente da igreja e na segunda-feira eu vou conviver, seja no meu trabalho, seja na minha faculdade, seja na escola, seja no meu convívio social. É aí que de fato é demonstrado a verdadeira maturidade cristã. Um bom dia, né? Que eu preciso dar. Ah, sem dúvida. É fundamental. Já melhora muita coisa. Já melhora, né? Porque às vezes a pessoa não dá nenhum bom dia, né? Onde é necessário se dar um bom dia. Isso eu estou falando de uma coisa muito simples. Sim, sim. Bem simples, né, pastor? Demais. Mas se carrega consigo um grande valor. Um grande valor. Vai brigar no trânsito. É, é verdade. Aí, cadê o cristão? São nas coisas simples que a gente mais peca. Eu creio, sabe? Sem dúvida. Que a gente mais erra. São nas coisas. E isso, na verdade, a gente está sujando a imagem de Cristo. Sem dúvida. É um ponto aí que eu ligo até no primeiro bloco onde eu falei que a nossa espiritualidade ela não anula a nossa humanidade. Mas, pelo contrário, a nossa espiritualidade ela molda e revela a nossa humanidade. E na nossa humanidade a gente vai demonstrar a nossa espiritualidade. É no bom trato ao próximo, na cordialidade com os nossos irmãos é entender que cada um de nós somos membros do corpo de Cristo e lá fora é tratar com respeito, com dignidade. Enfim, é por meio da nossa humanidade demonstrar o Senhorio de Cristo em nossas vidas. Em nossas vidas. E através dessa maturidade cristã a gente como que eu posso ver que eu estou madura como cristã ou o Senhor está a gente vai gerar o fruto do Espírito. Sem dúvida. Não é através dos zumbos é através do fruto. Sem dúvidas. Eu gosto muito dessa classificação de Paulo entre os dons e o fruto do Espírito. Os dons revelam o que eu faço na igreja. O fruto revela quem eu sou. Então, às vezes, os dons ali é resultado de uma dádiva divina para a minha vida para o serviço cristão. O fruto ali é resultado da minha maturidade ou da maturidade de Cristo gerada em minha vida. E para a gente encerrar, esse crescimento, no ano desse crescimento, então, uma igreja que vem num crescimento sadio, maduro, o essencial dela é ver se ela está gerando esse fruto. Ah, sem dúvidas. Eu penso que onde há esse crescimento, há essa geração desse fruto. Porque eu entendo que esse crescimento ele é refletido por essa maturidade. e se há essa maturidade de fato há a geração do fruto do Espírito em nossas vidas. Caso contrário, não vai ser crescimento, vai ser inchaço. Inchaço. Inchaço não é muito bom. Muito pelo contrário. Maléfico a saúde. Passou ali para encerrar mesmo agora, a última, a última. O que esperar do ano do crescimento? Assembleia de Deus. Ó, esperar as melhores coisas possíveis. Eu penso que Deus tem o melhor para nós. Eu acredito que, acredito piamente na vinda de Cristo e creio que antes da trombeta tocar, Deus fará coisas extraordinárias. Já está fazendo e fará coisas extraordinárias em sua igreja, por meio da sua igreja, por intermédio de cada um de nós. Então, quem sabe, até liberar uma palavra para quem está nos ouvindo, o que Deus tem para nós é um tempo de crescimento e para vivenciar esse tempo de crescimento, eu não posso ficar só de longe olhando a chuva cair. Não, muito pelo contrário. eu tenho que entrar para dentro dela porque é uma chuva do Espírito nos molhando, nos regando e fazendo que possamos aí crescer, caminhar até o alvo que é Cristo Jesus. Sempre rumo ao alvo. Sem dúvida. Pode parar não. Muito obrigada, pastor. É um prazer. Deus abençoe. Deus abençoe. É uma honra receber o senhor aqui. Prazer é todo meu. Deus abençoe. Até a próxima edição. Tchau! 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 iles